Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpé na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O papel histórico de Max Taua foi evocado num simpósio sobre a tragédia com participantes de vários países. O jornalista filmou há 30 anos o massacre no cemitério de Santa Cruz, em Delhi. As imagens do jornalista, que morreu em 28 de outubro, representaram uma viragem na atenção internacional para a ocupação indonês e do Timor-Leste. As imagens do massacre de mais de 200 pessoas reativaram a solidariedade em vários países. A Timor-Leste Studies Association organizou este simpósio, que contou com participantes em Delhi, Portugal e na Austrália, entre outros. Estiveram também presentes alguns sobreviventes do massacre e o ex-presidente da República, José Ramos Horta. Durante o simpósio, foi divulgado um documentário produzido pela equipa no Centro Audiovisual Max Taua, em Timor-Leste. Neste arquivo, estão milhares de horas de filmagens recolhidas pelo jornalista. Foi ainda lida uma mensagem inédita de Taua, que saiu de Timor-Leste em 2020. O jornalista partiu para tratamento médico na Austrália e não conseguiu voltar ao país, onde as suas cinzas serão depositadas nas próximas semanas. O cemitério tornou-se famoso em 12 de novembro de 1991, quando militares indonésios levaram a cabo o massacre de Santa Cruz. Um momento trágico de viragem na luta pela independência de Timor-Leste. Mais de duas mil pessoas tinham se dirigido a Santa Cruz para prestar homenagem a Sebastião Gomes. Elementos ligados às forças indonésias mataram Sebastião uns dias antes, no bairro de Motael. No cemitério, os militares indonésios abriram fogo sobre a multidão e provocaram a morte de 74 pessoas no local. Nos dias seguintes, mais de 120 jovens morreram no hospital ou em resultado na perseguição das forças ocupantes. O massacre foi filmado por Max Tahl e a atenção internacional sobre Timor-Leste mudou para sempre. Portugal e Timor-Leste assinaram acordos de cooperação bilateral e técnico-científica no setor agrícola. Os acordos visam desenvolver o café, o produto não petrolífero mais exportado pelo país. Assinaram os dois textos em DILLE o investidor de Portugal, José Pedro Machado Vieira, e o ministro da Agricultura e Pescas timorense, Pedro dos Reis. Os documentos permitem continuar o projeto da Quinta Portugal em Aileu e aprofundar a investigação no setor do café. O projeto Quinta Portugal nasceu em 2000. É o maior projeto de cooperação bilateral portuguesa no setor da agricultura em Timor-Leste. O projeto é financiado pelo Camões e implementado em parceria com o Ministério da Agricultura e Pescas. Além de um memorando de entendimento geral, foi assinado um protocolo a implementar ao longo de três anos. É um acordo direcionado especialmente para o setor do café. O protocolo de cooperação envolve ainda o Centro de Investigação das Ferruzes do Cafeiro do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Pretende reatar e aprofundar o trabalho iniciado entre 2009 e 2012. Tratou-se de um trabalho de caracterização e estudo das raças de ferrugem do cafeiro existentes em Timor-Leste, mas permitiu também a identificação de plantas promissoras para a criação de novas variedades de cafeiro arábica resistentes à doença. A ferrugem alaranjada é a doença mais importante do cafeiro arábica. Pode causar perdas de produção superiores a 30%. A doença, causada pelo fungo Emileia vastatrix, infeta as folhas do cafeiro. Forma, na página inferior, pústulas de soros uridospóricos de cor alaranjada, o que pode provocar a queda prematura das folhas e enfraquecer a planta. Especialistas notam que as raças fisiológicas da doença identificadas em Timor-Leste estão caracterizadas pelo Centro de Investigação das Ferruzes do Cafeiro, como das mais virulentas de todo o mundo. A investigação permitirá, segundo os textos que acompanham os documentos assinados, conhecer melhor a doença e as principais raças existentes no território de Timor-Leste. Possibilitam ainda ajudar a identificar plantas produtivas e resistentes à doença. José Pedro Machado Veira recordou que o protocolo marca 21 anos de cooperação portuguesa, continua no setor agroflorestal em Timor-Leste com a criação da Quinta de Portugal. O projeto aumentou e diversificou o patrimônio vegetal e produziu mais de um milhão de plantas que apoiaram atividades de reflorestação em Timor-Leste. Foram capacitados milhares de agricultores, estudantes e técnicos com apoio a produtores de café, incluindo na melhoria da gestão e produção. Portanto, este dia tem um grande significado para nós, para a nossa cooperação, especialmente para a cooperação em Timor-Leste e Portugal, na área da agricultura. E foi um grande privilégio ter aqui neste Centro Cultural, sua Excelência, o Ministro da Agricultura e Pestres de Timor-Leste, para assinar-nos dois documentos que são realmente muito importantes para o desenvolvimento da nossa cooperação. Um deles é um morando de entendimento em geral no setor da agricultura, para cooperarmos, que já cooperamos há 21 anos, que o Portugal e Timor-Leste cooperam na área da agricultura e agora este documento vem dar uma base jurídica, uma base legal a esta cooperação. Assinámos também um acordo de parceria de caráter mais científico, mais técnico e que diz respeito em especial ao setor do café. Pedro Reis saudou o apoio da longa data que Portugal tem dado a Timor-Leste no setor agrícola. Lembrou que ajudou a melhorar um setor de que depende a maioria da população timorense. O governante mostrou-se otimista que as investigações ajudem a melhorar a qualidade e produção do café em Timor-Leste. O presidente do Brasil disse que se reunirá com a liderança do Partido Liberal. Bolsonaro vai decidir esta semana se vai filiar no partido para disputar a reeleição nas presidenciais de outubro de 2022. Eleito presidente em 2018 pelo Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro deixou a força partidária no final de 2019. Anunciou que pretendia formar um partido próprio nomeado como Aliança pelo Brasil. O presidente brasileiro, porém, não conseguiu organizar um novo partido a tempo de disputar as eleições. Tem por isso negociado a integração num partido já constituído para disputar a reeleição. Ao longo de sua trajetória, Bolsonaro já foi filiado a oito partidos políticos. O presidente brasileiro começou sua carreira política em 1988 no Partido Democrata Cristão. Em 1993, este partido uniu-se ao Partido Democrático Social, criado por antigos filados da arena que sustentou a ditadura militar no Brasil. Esta aliança deu origem ao Partido Progressista Reformador. O chefe de Estado ficou no PPR até 1995, quando este partido se uniu a outro e deu origem ao Partido Progressista Brasileiro. Em 2013, Bolsonaro migrou para o Partido Trabalhista Brasileiro. Oito anos depois, o atual presidente filiou-se no antigo partido da Frente Liberal, que deu origem ao Democratas. Mas ficou menos de quatro meses e voltou para o Partido Progressista, nova denominação do PPB. Em 2016, Jair Bolsonaro ingressou no Partido Social Cristão e, por fim, em 2018, filiou-se no PSL, com que disputou e vendeu as eleições presidenciais do Brasil. O presidente também voltou a criticar Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. A juíza paralisou repasses de verbas do chamado Orçamento Secreto, que garantiram apoio parlamentar ao seu governo. O presidente da República Portuguesa anunciou que vai convidar o novo presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, para uma visita de Estado a Portugal no início do próximo ano. Sr. Presidente, Sr. Presidente, uma palavra satisfeita com esta tomada de paz? Sim, muito satisfeita. Foi uma cerimória muito bonita, que permitiu, por um lado, homenagear o presidente que saiu, mas, sobretudo, ao presidente que entra, falar do futuro. E, nesse futuro, falar de como vê o país, como vê o mundo. Lá teve uma referência à comunidade do país de língua portuguesa, e à importância da língua portuguesa. E, portanto, nesse sentido, eu espero ainda esta tarde ter uma bilateral com o presidente e convidá-lo para ir a Portugal no começo do ano que vem. Era muito bom para nós ter o irmão presidente Cabo Verdeano em Portugal numa visita de Estado. O ministro da Economia de Portugal sublinhou a importância da cooperação internacional no combate à fraude na área da segurança. Este é um problema que transcende fronteiras. As cadeias de valor no setor alimentar atravessam o mundo, como agora nos apercebemos durante a pandemia da Covid-19, e, portanto, só através de cooperação internacional é que podemos combater a fraude alimentar. É um crime sério, com uma dimensão muito significativa, e que põe em causa aquilo que é a proteção dos direitos dos produtores de regiões que são demarcadas, que são controladas, e que redes internacionais criminosas acabam por falsificando produtos e fazendo-os passar por aquilo que não são, por em causa os direitos destes produtores. E, por isso, é muito significativo que possamos ter uma cooperação internacional tão alargada, porque só intervindo deste modo é que podemos, efetivamente, conseguir combater este crime. Eu acho que a pandemia fez com que toda a opinião pública percebesse a importância destas cadeias de valor, até por um novo fenómeno que agora começamos a perceber-nos, que tem a ver com o comércio digital. Mais e mais pessoas compraram online, e cada vez mais detectamos fraude alimentar e de outra natureza, e contrafação, através do comércio online. E, portanto, é tão importante não apenas a cooperação das entidades policiais nesta matéria, mas também que possamos rever, como estamos a fazer no quadro da União Europeia, o regime do comércio digital para proteger os consumidores, para proteger os produtores, e possamos também assegurar a responsabilização daqueles que operam plataformas de venda de produtos online para conseguirem afastar este tipo de produtos daquilo que é o acesso por parte dos consumidores. O governo português pretende retomar o ensino do português no Canadá, de forma presencial ou à distância. Vivemos num mundo em que o multilinguismo e o multiculturalismo são ferramentas essenciais para o exercício de uma cidadania ativa, porque as pessoas trabalham em diversos contextos profissionais, porque as pessoas se mexem, se circulam, e, portanto, em que escrever as línguas e a língua portuguesa no repertório linguístico que os jovens aprendem, para nós é essencial, porque é uma língua de futuro. Queremos também retomar o ensino português presencial ou à distância, porque também o ensino sofreu com o Covid, o ensino português e todo o ensino em geral. Estamos, por isso, também bastante satisfeitos, no sentido de que percebemos que o ensino português vai retomar a parte presencial. Nós iremos continuar a apoiar e iremos acrescentar a parte digital como um complemento e até para aqueles alunos que não conseguindo estar presencialmente querem aprender português. Esse faz parte do programa que nós temos da digitalização da rede de ensino português no estrangeiro e que vai ser também aqui um dos instrumentos para os professores e para os alunos continuarem o português, a aprendizagem português. O governo de Portugal, em relação à língua, tem dois objetivos. Tem uma obrigação constitucional de oferecer a língua à comunidade, mas também quer promover a língua portuguesa como uma língua internacional, uma língua falada em todos os continentes e falada por muitos milhões de pessoas. E também aqui no Canadá. Portugal é um país onde temos ambos os objetivos que estão a ser conseguidos, no sentido de que grande parte do ensino português é oferecido como ensino integrado e temos muitos alunos que não são portugueses, que também estão aqui a aprender português. Em Portugal, o aumento generalizado de preços, sobretudo da energia e dos combustíveis, está a afetar a horticultura da região oeste. Desta zona, sai grande parte da produção nacional. Os agricultores ponderam reduzir ou mesmo abandonar as áreas de cultivo. A horticultura da região oeste, de onde sai grande parte da produção nacional, está a somar prejuízos. O aumento generalizado do preço dos combustíveis está a criar dificuldades aos agricultores. O adubo está a aumentar cerca de 50%, 60% e mais já. O combustível também está um pouco mais caro, bastante mesmo desde o início do ano para cá. E temos a vender os produtos hortícolas ao mesmo preço dos outros anos. E cada vez está a ser mais difícil. O custo de produção está a ficar muito elevado. Os custos de produção, portanto, não se estão a refletir nos preços de venda? Nada, nada. Porque para isso temos de vender as coisas também um pouco mais caro para retribuir aquilo que está a custar o custo de produção. E não se está a ver nada disso por enquanto. Já nem sei o que diga. Da maneira que está tudo, se for para continuar, não sei se era melhor parar. E enquanto se pode ainda, daqui a um ano ou isso, começar novamente. Porque temos sujeitos a gastar o que temos e o que não temos. E por enquanto, se parar assim, ainda se ficava estável. E se isto continuar assim, acaba-se por gastar tudo. E de piores, piores ficamos. Este ano ainda vou manter aquilo que tenho andado. Agora, a partir do próximo ano, vamos ver o que as couves vai resultar até ao final do ano. Se for como está, é para reduzir. Para reduzir pelo menos aí 40, 50%. Da área? Da área. Faz um cereal, outras coisas. Agora couves e batatas. Já as batatas foi péssimo. Os impactos da crise energética, mas também da pandemia de Covid-19, estão a refletir-se em toda a fileira agrícola. Estamos numa situação um bocadinho a ficar com as margens um bocadinho esmagadas. Ou seja, não conseguimos ter bem aqui os nossos lucros a entrar. E então começa-se a ter preocupação porque os produtores que trabalham connosco, que são à volta de entre 18 e 20 produtores, não estão a receber o justo valor porque eu também não consigo pagar. Ou seja, o mercado está abaixo, os custos de produção estão altos e não estamos a conseguir dar a volta desse desto. Estou um bocadinho preocupado. Se isto continuar, estes preços a subirem assim nos combustíveis, nos adubos, nos inseticidas, a mão de obra também já foi mais cara. Tudo que tem paletes, rótulos, cintas, tudo que tem material para embalar o produto, está tudo a subir. Está a ficar um gris. A eletricidade está a ser um panuário também. Com a subida constante dos preços dos fatores de produção, dos produtos fitofarmacêuticos e dos combustíveis, a fileira hortofrutícola da região oeste aponta já para prejuízos de pelo menos 20%. Entre os 20% e 30%, este deve ser um impacto, e aqui são umas contas muito iniciais e muito redondas, mas deve ser o impacto já sentido, que se está a intensificar e até o final do ano ele vai aumentar, e se isto continuar com este ritmo, vai aumentar ainda no início do próximo ano. Não é sustentável e o que se prevê é que pelo menos parte destes aumentos dos custos que nós temos tido vão ter que se fazer sentir no produto final, porque senão os agricultores têm que parar. Um cenário que pode vir a agravar-se. O setor fatura cerca de 500 milhões de euros por ano e emprega entre 7 a 8 mil trabalhadores nas explorações agrícolas e nas centrais de processamento e transformação dos produtos. Em Portugal, os atletas portuenses queixam-se de violência verbal e física em espaços públicos da cidade. Criticam-se existir um parque e pedem à Câmara um espaço coberto para treinar quando chove. Os skaters portuenses podem ser já atletas de modalidade olímpica, mas queixam-se do estigma que o desporto ainda sofre nas ruas da cidade. Muita gente não vê o skate como um desporto ainda. Vê mais como, olha, são ali uns marginais paisqueres que estão ali a fazer barulho, que estão ali a partir tudo. Ainda têm um bocado essa mentalidade. Ainda não vê o skate como um desporto olímpico, que é o que realmente é. Para além da violência verbal e física em espaços públicos do Porto, os skaters queixam-se que existe apenas um skatepark em todo o município, pedem à Câmara um espaço coberto para treinar quando chove. Nestes últimos anos que têm vindo, temos tido mais alguns espaços. Tivemos agora o primeiro skatepark no Porto. Foi uma grande luta. Nós skaters sempre tivemos, mas finalmente temos em Ramalde. Mas o skate vive muito de andar na rua e é normal, as autoridades e a polícia às vezes expulsam-nos ou até mesmo os donos das propriedades. Ou às vezes nós até podemos estar numa praça e estamos a andar num banco e alguém nos vem dizer alguma coisa, que estamos a estragar o banco. Mas para nós aquilo não é estragar. Estragar para nós é, não sei, é uma forma de arte, de criatividade e nos expressarmos. Por isso, acho que sim, acho que faltavam mais alguns espaços no Porto, sobretudo um espaço coberto, porque quando chove nós não temos onde praticar. A Casa da Música e a Praça dos Leões são alguns dos sítios de eleição para a prática do desporto. Nas imediações dos espaços mais populares há ainda relatos de violência contra skaters menores de idade. Já aconteceu algumas situações que não foram muito agradáveis, nomeadamente porque estamos com crianças, com menores, onde pessoas com seguranças de entidades e pessoas, cidadãos normais, onde ameaçaram e foram extremamente desagradáveis para nós. Chegaram até a ameaçar de forma agressiva, com violência física. Não chegaram a bater, mas porque a gente também se afastou. É mais nesse sentido, para não entenderem que aqui no Porto temos um bocado de falta de locais para a prática, para toda esta cultura poder acontecer. Pedro Fraga é pai de dois campeões nacionais de skate. Madu e Pacal, assim como dezenas de outros adolescentes, só pedem espaços onde possam treinar à vontade. Eu pedia um skatepark coberto, um indoor. E tu? Eu também pedia isso, mas como eu gosto mais de andar assim na rua, nos sítios que há na rua, sei lá, uma praça assim, fiz para andarmos de segredo. Não há espaços. Somos sempre corridos pelas seguranças, inclusive alguns são agressivos com menores, e eu não acho isso correto, sendo que somos menores. Mesmo que fôssemos adultos, a primeira coisa não é agressividade. Já aconteceu contigo? Já aconteceu conosco nos clérigos, há pouco tempo, com segurança de lá. Posso dizer que foi a situação nos clérigos, que cheguei ao sítio e estava a segurança a maltratar um colega meu e a fugir com o skate dele para dentro. E eu tentei intervir e tentei tirar o skate da mão de segurança e ele até como. Magoou-te? Não muito. O skate é uma modalidade surgida na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 50 do século XX. Ao fim de décadas de discriminação, a elevação é modalidade olímpica, que ajudou a que fosse mais bem aceito no Porto. O problema, dizem os praticantes, é que a cidade não acompanhou as tendências da juventude urbana e deu-lhes pouca margem de manobra para praticar sem medo. Em Portugal, os carros elétricos históricos da linha 22 do Porto fazem a sua última viagem. A maioria dos passageiros está triste e surpreendida, sendo desejo da administração que regresse em 2024 e seja prolongada até Matosinhos e Gaia. Os carros elétricos históricos da linha 22 do Porto estão prestes a parar durante cerca de três anos. A suspensão deve-se às obras da linha rosa do metro do Porto. Turistas e utentes habituais lamentam esta paragem. É impressionante de ver o material que foi fabricado há muito tempo e que ainda funciona hoje. Hoje, na nossa sociedade de consumação, as coisas são prévues para não durar tão longa. Então, é um trabalho artesanal, é bem. É bem ver a cidade que não conhecemos por as fenômenas e se promover nos lugares que são talvez muito lindos. Em 2024, a STCP quer fazer regressar a linha 22 do elétrico com um percurso prolongado até Matosinhos e até à ribeira de Vila Nova de Gaia. Esses sonhos vão ser ou não concretizados, depende muito da nossa capacidade de sonhar, mas principalmente da nossa capacidade de concretizar. Eu acho que estamos sempre todos alinhados, os acionistas, os municípios e a STCP, no sentido de podermos permitir à cidade ter um bocadinho mais deste carro elétrico que tão característico é desta zona e que as pessoas gostam, não só os que vivem, trabalham, mas os que visitam. Em 2019, o número de utilizadores das linhas 1, 18 e 22 dos elétricos foi superior a 700 mil, segundo a STCP. A empresa espera agora que a paragem venha a significar uma expansão das linhas, tanto para turistas como para utilizadores habituais. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto